Bruno, o poder de reação desse time é um dos pontos fortes desse elenco? Aí ele continua. Pergunto isso porque hoje tomou mais uma, o gol no começo do jogo, mas logo conseguiu se recuperar na partida. E além da recuperação, conseguiu esse ótimo resultado. Ah, não tenho dúvida. Mérito dos jogadores. É o terceiro resultado que a gente consegue reverter o placar. Pena que o último acabou sofrendo um gol ali nos acréscimos, mas mostra e demonstra a forma como ele encara os jogos. Claro que a gente gostaria de sair na frente e não precisar sair atrás para recuperar o resultado, mas para deixar bem claro que eu estou aqui representando o Antônio quanto treinador, como a liderança do grupo. Claro que é todo um trabalho de uma comissão técnica, mas mérito do Antônio, da estratégia, na escalação, nos jogadores que estão treinando, na forma de jogar e de toda a comissão técnica e principalmente os jogadores que fazem isso acontecer. Na sequência, não é Bruno Lazzarano? Nós temos agora a pergunta. A segunda do João Guilherme, da Rádio Cap, e ele pergunta. Bruno, foram dois resultados complicados nas últimas duas partidas? Ele analisa. De uma maneira geral, jogos que os resultados não apareceram por detalhes. Hoje foi um resultado justo, com o Atlético conseguindo ser eficiente em tudo que buscou? Não tenho dúvida que, infelizmente, nos dois últimos jogos, por diferentes razões, a gente não conseguiu sair com o resultado que a gente esperava. Mas hoje, apesar de um início, sofrendo um gol com um minuto e meio, a gente manteve o equilíbrio, manteve a estratégia, os jogadores se empenharam, a gente pôde colocar em prática o plano de jogo desenhado pelo Antônio e as coisas foram acontecendo naturalmente e mérito deles que conseguiram ser efetivo em praticamente todo o jogo e sair com a vitória. Na sequência, Bruno, nós temos agora a pergunta da repórter Monique Vilela, da Rádio Banda B. Bruno Lazzarone, mesmo sofrendo um gol logo no primeiro minuto de jogo, o time teve tranquilidade para conduzir a partida até ao menos um empate. E depois a virada até, depois, evidentemente, ela coloca aqui, depois a virada no segundo tempo. O quanto a esse equilíbrio, Bruno, dos seus jogadores que não deixaram de lado a proposta de jogo do time, mesmo com um gol sofrido tão cedo, foi fundamental para construir esse jogo, esse resultado, Bruno? Isso aí é muito mérito do Antônio, enquanto líder, que passa sempre a mensagem em que a gente tem que seguir o nosso plano de jogo, a nossa estratégia está elaborada por ele e, se seguir fielmente, a gente vai estar mais próximo da vitória. Mesmo com um gol logo no início, eles conseguiram demonstrar, mais uma vez, um poder de reação muito grande, mérito dos jogadores e da estratégia elaborada pelo Antônio. Mais uma pergunta na nossa entrevista pós-jogo. Bruno, a outra da Monique Vilela. Bruno Lazzarone, hoje o Atlético voltou a atuar com dois agueiros. Pode nos explicar o que levou a essa escolha para essa partida, Bruno? A gente se baseia em várias situações. O Antônio escuta toda a comissão técnica e acaba elaborando a estratégia do jogo. Depende muito do desgaste físico. A gente vem em uma sequência, é o terceiro jogo consecutivo com dois jogos de intervalo, dois dias de intervalo de um jogo para outro. A gente vai ter mais dois jogos nessa sequência, igual. Então, pensando no desgaste dos jogadores, pensando na estratégia para aquele jogo, pensando em relação ao adversário, a gente leva tudo isso em consideração. E o Antônio coloca na mesa para a gente discutir e a palavra final sempre é dele para elaborar a estratégia para cada jogo. Agora nós vamos passar para as perguntas do repórter Nicolas França, da Rádio Transamérica. Bruno Lazzarone, a primeira dele. Bruno, gostaria que você falasse de dois momentos, por favor. Primeiro, o que fez o time sair de 20 minutos iniciais muito complicados, ele avalia, para empatar e tomar o domínio no primeiro tempo. E depois as entradas do Vitinho e do Nicão, que no segundo tempo mudaram o panorama de jogo, de um jogo equilibrado, naquele momento para depois uma goleada atleticana. Isso aí é muito mérito de todo o trabalho da comissão técnica. A equipe de analistas com o Caio, com o Eduardo Fratini, com o Daniel, com a preparação de goleiro com o Felipe Farias, o Tulli na preparação física, claro, o Antônio enquanto líder. A gente identificou ali que a gente estava tendo um pouco de problema com as triangulações pelo lado ali com o Nenê, Egídio. Então a gente acabou corrigindo o posicionamento ali do Babi, do Terãs, fazendo com que o Canezinho não precisasse sair na pressão mais à frente para abrir-se o corredor lateral para eles, onde eles estavam encontrando um pouco mais de facilidade junto com o Gabriel. A partir do momento que a gente equilibrou, organizou a parte defensiva, por aquele setor, acho que foi o melhor momento dentro do jogo nosso, que a gente pôde controlar as ações e começar a criar as oportunidades. A segunda pergunta é o Bruno Lazzarini, do Nicolas França, da Rádio Transamérica. Ele começa, depois de alguns jogos não tão bons, o Vitinho voltou a ser decisivo hoje após vir do banco. Como tem sido a conversa com ele para aproveitar o máximo potencial desse jogador, Bruno? A gente, claro que conversa individualmente, a gente faz uma espécie de coach mostrando situações de vídeo individualmente, não só a ele, mas para outros jogadores, quando a gente identifica que a gente precisa ajustar alguma coisa. É tudo sempre conversado para elaborar a melhor estratégia. No caso dele, é um jogador com talento, um jogador com capacidade, com poder de definição, com velocidade. Então, ele dentro de um contexto coletivo, de uma equipe organizada, vai acabar sobressaindo e aparecendo o talento que ele tem. Então, é mérito de toda a comissão técnica, da equipe de analista, mais uma vez, da preparação física, com o Fabinho, com o Fábio Eiras, com o Túlio, com o Porto. Então, é uma equipe de trabalho que acaba trabalhando ali em conjunto para que a gente possa oferecer e ofertar o melhor para os jogadores. E aí Obrigado.